Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero ajudar vocês. Por quê? Porque a Riot tá dando a skin de graça pra quem assiste o Mundial de League of Legends, seja na Twitch ou no YouTube. E muitas pessoas vieram me perguntar como faz pra vincular a conta do YouTube com a conta da Riot. Então eu resolvi fazer um tutorial pra vocês não errarem, beleza? Lembrando que pra você ganhar, você tem que estar assistindo as partidas enquanto elas estão rolando. Agora não tá rolando nenhuma, então não vai dar pra mostrar. Mas teve algumas pessoas que assistiram e que ganharam presente, né? Vieram me mandar mensagem no Twitter sobre isso. Então eu tô aqui pra ensinar vocês, beleza? Lembrando que seu gostei é muito importante, então ajuda a gente também. Deixa ele no começo do vídeo e convido você a se inscrever no laboratório pra ver tudo que tá acontecendo no universo do League of Legends, beleza? Ó, clã, não vale me cancelar aqui por causa das coisas que eu sigo no YouTube, hein? Não vale, hein? Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa entrar no YouTube. Como você tá vendo aqui, eu tô na home do YouTube. Então não é na home do League of Legends, não é na página do Riot, é no YouTube que você vai fazer isso. Você vai vir clicar no seu avatar aqui no canto, em cima, tá vendo? Você vai clicar e aí você vai achar aqui, ó, a parte de settings. Ou melhor, né? Você vai encontrar a parte de configurações. O meu tá tudo em inglês porque é bugado. Eu mudo pra português, aí volta pra inglês, aí fica sempre essa desgraça aqui. Mas no geral, você vai clicar aqui nas opções do YouTube, você espera carregar. E aí você vai estar nesta página, beleza? Nesta página, você vai aqui, ó, em conectar, é, conectar accounts, né? Ou conectar contas, ou connected accounts. Não sei qual que vai estar pra vocês, mas você vai clicar aqui, eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5. A quinta opção, beleza? Aí você clica na quinta opção e vai estar aqui outras contas que você pode conectar também. Aí você vem aqui em Riot Games, Rito Gomes, clica em conectar. Aí você vai pra próxima, né? Conectar, continuar novamente. E aí você vai direto pra página do League of Legends. E aqui, basta você digitar a sua conta do LOLzinho, beleza? Eu acho que antigamente você podia fazer isso, mas agora que mudou a conta do LOL, né? Porque a conta do League of Legends agora não é mais a conta do League of Legends, é a conta da Riot. Você vai precisar refazer. Então, se você pegou a skin do Alistar, por exemplo, eu tinha a skin do Alistar que tinha que fazer isso há muito tempo atrás. Então, eu tô tendo que reconectar, ó, porque quando você vir aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, que eu não tenho, ó, tipo, não tem nenhuma conta conectada aqui no meu Google, entendeu? Então, eu vou ter que refazer. Assim como você também vai ter que fazer de certa forma. E pra você conseguir essas skins, clã, basta você pegar e entrar no LOL Esporte, tá bom? LOL Esports. Você vai lá no LOL Esports. Eu acho que o LOL Esports BR também conta pra isso e assiste uma partida, simples assim. No caso, né, a última partida que aconteceu foi há 3 horas atrás. Eu imagino que não precisa ser especificamente partida da equipe brasileira, tá? Pode ser qualquer partida. Você vai, assiste a partida e vai jogando. Aliás, vai vendo. Até que aconteceu uma jogada específica. Quem define o que vai dropar é a própria Riot. Então, por exemplo, rolou alguma jogada especial lá e aí pegaram penta, pegaram barão e coisas do tipo. Aí a Riot vai lá e libera os presentes, entendeu? Aí vai aleatório. Pode ser que você ganhe cápsula, pode ser que você ganhe essência, pode ser que você ganhe peças de arte, que eu não faço a mínima ideia do que é, mas a Riot diz que tá rolando. Que, inclusive, eles vão dar essas peças de arte por e-mail, depois pra pessoa poder utilizar como papel de parede, alguma coisa assim. Achei bem estranho esse negócio de peça de arte, mas pelo menos é um presente, né? E de graça, né? A gente tá feliz aí recebendo qualquer coisa. Então, basta você assistir a partida, tendo a sua conta conectada e esperar que aconteçam essas coisas pra você ganhar a sua skin gratuita ou o seu presentinho, beleza? Não adianta reclamar pra mim também que você ganhou porcaria, porque é questão de sorte. Então, provavelmente, vai ter gente que vai ganhar porcaria. Vai ter gente que vai ganhar, sei lá, o cara foi lá assistir e ganhou 30 de essência azul. Ou ganhou um pedaço de papel de parede, né? Você nem ganhou papel de parede inteiro, ganhou um pedaço de papel de parede do competitivo do Mundial do League of Legends. Então, é mais ou menos isso aí que vai pesar. Nossa, clã, essa jogada aqui, mano do céu. Cheguei sem querer nessa jogada. Presta atenção no que o Thay vai fazer, mano. Olha essa jogada do Thay, mano. Caraca! Desculpa, gente. Foi sem querer, tá? Nem queria botar nessa jogada. Só caiu aleatoriamente, tá? Sei. Bom, então é isso aí, clã. Aí você assiste a partida e vai ver que dropa alguma coisa ou não, beleza? Pra quem não tem grana pra comprar RP, pra comprar skin, é uma boa pedida aí, hein? Até porque, né, você pode depois descraftar essas coisas e fazer mais recursos. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível e maravilhosa que é você. Um grande beijo, um grande abraço. Espero ter resolvido pra vocês essa grande dúvida que vocês têm em relação a linkar contas. E a gente se vê mais tarde.